O Dom Carlos de Bragaça, filho de Luís I, paga a honra que roubaste à filha do jardineiro. Paga a honra que roubaste à filha do jardineiro. Muito, me honra. A que devo a sua visita? Trai um recado de um conhecido comum. Mandou-me entregar-lhe isto. É um adeus definitivo. Pode ficar com a casa e trazer homens para cá. Já de volta. Estava pouco animado. Antes, pelo contrário, amigo Alfredo, o Afonso Costa pede uma revolução e o povo grita vivas. Dou cinco reis a quem mostrar uma capa de jornal com o ataque franco. E o rei, como é que um país com tantos analfabetos tem tantos jornais? Até já canta uma filha do jardineiro, de título de folhetim afado em comícios republicanos. Fazem-se comícios a pedir a cabeça do rei, mas o patifo lá continua. Há uma revolução que esparneia por acontecer. E eu tenho andado a pensar. Por que não nós, bom primo? Por que não sermos nós a fazê-lo? Oh! 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 Amém.